Você está convocado. Você faz toda a diferença. Nosso grupo é de guerreiros. Sempre quando eu joguei aqui, o filme do Caldeirão passa. Chegou a hora de colocar o preto no branco. É a hora de incentivar e de fazer a diferença no nosso Caldeirão. Ficar em casa é ficar fora desse momento. Sócio, torcedor. Você vai decidir. Vamos fazer a diferença? Eu estaria em campo. E você? Seja sócio mais querido. Tchau.